Fica um alegrente, segue o rumo do teu próprio coração Lutarás pela estrada multivente, eu me lasco aqui, negar e perder meu amor Pra quem chega de rosar em fim da tarde, ou quem vem por um parâmetro de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda abre, mergulhado no rio de milagre Ouve o canto da loxês que brasileiro, nesta terra que eu amei, persegui Lutarás pela estrada multivente, eu me lasco aqui, negar e perder meu amor Lutarás pela estrada multivente, eu me lasco aqui, negar e perder meu amor Pedra pura das pebradas do meu fim E na hora de a lei da que eu vença, meu sol alegre tem se encartecer Como os pobres vão virar minha cabeça, para os pagos o momento de morrer E nos olhos vou levar encantamento, nesta terra que eu amei com devoção Cada verso que eu componho é um pagamento